a Cristo. Bem-vindos, o meu nome é Geraldo Moraes. A pergunta que os novos inscritos têm feito. Essa live acontece todos os dias às 20 horas, amanhã às 10h20 eu vou estar ao vivo. Você que pode presencialmente e a você a partir de 10h20. Pode ser alguns minutos a mais, mas a partir de 10h20 e segunda-feira, de segunda a sexta, às 5h20 da manhã, nós temos, trago uma palavra de encorajamento, que tem ajudado as pessoas a saírem do comodismo, da zona de conforto, tem ajudado as pessoas a se curarem do negativismo, do trauma, da depressão, 5h20 da manhã, de segunda a sexta, eu estou ao vivo na manhã de confissão. Eu aguardo você, segunda-feira, para começarmos mais uma semana imbuídos dessa energia positiva traga pela graça de Deus. Amanhã às 10h20. Da parte do Pai, eu tenho uma palavra que vai alimentar a tua alma. Te aguardo lá, tá bom? Um grande abraço. Bom, o tema da nossa mensagem é A Bíblia não é mais um livro profético. Sim, isto mesmo. A Bíblia não é mais um livro profético. Eu quero ler com você algumas passagens e nós vamos conversar melhor sobre isso, tá bom? Lucas, capítulo 21, eu vou ler do versículo 20 ao versículo 24. Eu vou pedir à minha esposa que se acontecer aqui do texto, dar um zoom, eu mudo aqui a configuração, tá bom? É que algumas passagens, o texto é muito grande, mas a gente diminui aqui o tamanho da fonte, tá bom? Olha lá, Lucas, capítulo 21, versículo de número 20. Estamos todos? Disse Jesus, nos dias de sua carne, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Eu estou lendo a nova versão internacional e vou colocar na outra versão que eu mais gosto, que a revista é atualizada. Pare e preste atenção. O evento seria em Jerusalém. Jerusalém foi o epicentro da parousia. Ele não diz aqui o Brasil, a França, ou um evento de ordem mundial. Entenda bem isto. Amanhã eu vou trazer uma sabedoria grandiosa. Vou gravar uma pérola para quinta-feira. Desde já você não perca, que eu vou te mostrar algo fantástico. Preste atenção. O evento seria em Jerusalém. Foi em Jerusalém. Não era um evento de ordem mundial. Disse lá que quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, esses exércitos foram os exércitos do Império Romano sobre a ordem do Imperador Vespasiano e sobre o comando de seu filho, General Tito. Versículo de número 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Segura. Se fosse um evento catastrófico para acabar com a humanidade, de que adiantaria alguém estar na Judéia e fugir para o monte? Haja visto que se fosse o fim de tudo, não teria para onde fugir. Correto? Correto? Livró a Globê, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Versículo de número 22. Pois, aqui está. Pois, esses dias são os dias da vingança, a parousia, o juízo, o dia da ira, em cumprimento de tudo o que foi escrito. E aqui eu quero argumentar com vocês. Então, a parousia, o juízo, o dia da vingança, o dia da ira, iria encerrar todas as profecias feitas a Israel. Todas as profecias bíblicas diziam respeito a Israel, aos judeus. Os gentios estavam sendo lembrados da parousia de que eles não passariam pelo juízo. A igreja, formada na sua essência, atraída pelo sangue de Cristo, que compunha a igreja, junto com os judeus convertidos, não passaria pelo juízo. A igreja estava justificada. A igreja não sofreria nenhuma condenação. Ora, como passar por juízo quem foi absolvido? Existe isso. Então, o juízo seria contra Jerusalém, contra Israel. A vinda de Jesus não era para acabar com a humanidade. Não era um evento catastrófico de ordem mundial. A vinda significava vingança contra Jerusalém, contra Israel. Ele diz no versículo 23, Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. haverá grande aflição na terra, leia, e ira contra este povo. Que povo era aquele que ele estava falando? Os judeus. Jesus está falando com os judeus, com os seus discípulos. Nós não estávamos lá. O Brasil sequer tinha sido descoberto. Ele não estava falando com o povo futuro. O povo à frente dele era o povo judeu. Era o povo lá de Israel. Ele disse, quando ver Jerusalém seteada. Então, todas as profecias bíblicas encerrou-se com a parousia, com o juízo. O sistema religioso, doutrinal, no seu engodo e no seu delírio, diz que as setenta semanas de Daniel ainda vão se cumprir. Mas que setenta semanas mais demoradas parecem setenta séculos? Porque já passaram dois mil séculos e setenta semanas não se cumprem. Ora, nós temos um vídeo aí no canal que fala sobre as setenta semanas de Daniel. Se as setenta semanas de Daniel não se cumpriu, então a iniquidade, o pecado não foi tirado, porque estava descrito nesse relato das setenta semanas. O ungido também não foi morto. Só que tudo isto é um engodo literário muito grande que se desenvolveu ao longo dos anos para prender, algemar as pessoas com uma teologia que não é coerente e as contas não fecham. Ora, isso está claro aqui. Então, disse no versículo de número 22, aquele que disse que ia vir e veio, diz que esses dias são dias de vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Revista e atualizada. Lucas 21, 22. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então, a vinda do Senhor em setenta DC, a parousia era o cumprimento de todas as profecias. Algumas diziam respeito ao nascimento, como o profeta Isaías, algumas de Zacarias, mas todas as profecias se encerraram com a parousia. Então, a Bíblia não é mais um livro profético. Ele foi, porque tudo já se cumpriu. A Bíblia era profético até a vinda do Messias. Era profético até os dias de Paulo. Era profético para quem vivia na primeira era cristã. Então, a Bíblia apontava para uma profecia futura para os dias dele. No nosso caso, virou o passado. Abaçoado, tudo o que aconteceu no passado para nós virou história. E o que está estabelecido é um fato. A Bíblia não é profética, é um livro de fatos concretizados. E um abençoado me disse, se a Bíblia já teve o seu cumprimento, e eu atesto que sim, por que é que usamos a Bíblia? Usamos a Bíblia para mostrar que o sistema doutrinal religioso usou a Bíblia como se ela fosse escrita hoje para colocar aquilo que já foi cumprido na vida das pessoas. E você vê uma geração que nasce, morre, e não vê o cumprimento daquilo que eles falam em termos bíblicos. Por quê? Porque já se cumpriram. Como é que eu posso usar uma profecia de Isaías dizendo que em Braí e Fatá nasceria, ou em Nazaré nasceria o Salvador, se ele já nasceu? Isto então se torna o quê para mim e para você? Uma história. Ora, se é uma história, e nós vemos que está concretizado, isto é um fato histórico. Eu não posso esperar o cumprimento desta profecia. Ah, mas como é que não está escrito na Bíblia que Jesus veio? Não está escrito na Bíblia que Jesus veio? Porque todos os escritores já morreram quando no evento. O único que ficou vivo foi João na ilha de Pátimos. E antes da vinda ele relatou, coube a quem este fato ser esclarecido? Aos historiadores. Vários historiadores relataram a vinda. Aliás, o próprio Jesus disse que ele viria naquela geração. Mateus capítulo 24, versículo 34, ele disse que todos os eventos, a grande tribulação, a queda dos poderes de Jerusalém, que era uma linguagem de figura para o sol escurecer, a lua em sangue, todos esses efeitos de linguagem de figura já foram declarados antes por Jesus. Portanto, enquanto não se dava o ano 70, era uma linguagem profética. depois do ano 70 se tornou um fato histórico. Isto é simples. E por que a grande liderança não assume isso? Não assume? Porque eles vão ter que refazer toda a sua teologia, vão ter que dizer que eles não são doutores coisa nenhuma, vão ter que dizer que eles estudaram, 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 e não chegaram a lugar nenhum, levando o povo a caminhar em direção ao nada. É por isso que eles não assumem. Só que, com o advento do YouTube, com o advento da internet, do conhecimento, é claro que ficou notório, que ficou aqui as claras, o que eles ocultaram muitos anos. porque, na teologia da igreja, eles tinham livros de teologia, livros manipulados para pregar ao seu bel prazer. Mas, com o advento da internet, todos nós temos acesso aos fatos históricos. Tanto é que eles mentiram a vida inteira dizendo que o 666 era a marca da besta. Agora está aí, pela internet, dizendo que o chip, na verdade, não é uma marca visível, é líquido, é um remédio que estão explicando nas pessoas por causa de doença. Agora, vê se isso tem coerência. Um homem estudar bacharel em teologia e falar que um chip é líquido. Por quê? Porque uma hora é o código de barras, outra hora é um chip, era o cartão, outra hora a marca da besta era uma coisa, era outra, agora é líquida que vai entrar nas pessoas para tomar um remédio. Vê se isso tem coerência e aceitar uma doutrina. e estão sendo desmascarados. Só que a sabedoria de Deus e o está desmascarando com aqueles que não são e confundindo eles que são. Porque está escrito. Passaram tantas vezes por cima disso. E hoje querem detorpar isso, dizendo que não, que isso aqui é para os nossos dias. Como nossos dias? Se Jesus não está falando comigo e nem com você, nem com a igreja, Jesus está falando com o povo judeu diante dele e ele atesta de ver, em versículo 23, aidas que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias, porque verá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo era esse que estava diante dele, se não o povo judeu? Então, o evento, o epicentro, era onde? Em Jerusalém. Todas as profecias aconteceriam ali. Então, a Bíblia, ela não aponta para o nosso futuro. Ela apontava para o futuro deles. A Bíblia foi um livro profético enquanto não chegava à sua conclusão em 70 DC. Todos os que viveram antes de 70 estavam vivendo a Bíblia como profético. Ah, então o senhor quer dizer que a Bíblia é um livro histórico? Ora, se eu estou lendo algo que passou, o que não é histórico é os argumentos circunstanciais. É os argumentos ali transcendentais, melhor dizendo, deixe-me retirar a palavra circunstancial, porque ela cabe em uma outra colocação. A Bíblia é um livro de leitura circunstancial. Ela não caiu viva do céu. Foi escrita em várias circunstâncias. Foi escrita por Davi em meio ao deserto, dentro das cavernas, escrito dentro da prisão, escrito no palácio. Então, a Bíblia é um livro escrito de forma circunstancial, por várias circunstâncias. Mas entenda, ela não caiu pronta do céu. Ela passou por tempos, épocas e cultura. Então, hoje, quando eu leio a Bíblia, como todos os autores não estão vivos, eu estou lendo o quê? Um relato deles, que como eu não estava lá e eles não estão vivos, eu estou lendo um relato histórico, porque já passou. Cadê Paulo? Paulo não morreu? Se ele morreu. Então, grande parte do que ele disse, com exceção à doutrina, que não é circunstancial. A doutrina é transcendental. A doutrina não é temporal. A doutrina é atemporal. Então, quando eu leio as epístolas de Paulo, eu não estou lendo uma epístola profética. Eu estou lendo algumas coisas dessa doutrina transcendental. Ela transpassa o tempo. Tipo como a tua graça me basta. Está nos dias de Paulo? Está antes? Está depois? Está hoje? Estará no futuro? Isto é transcendental. E quando Paulo diz Ele nos resgatou da lei. Isto é circunstancial. Por quê? Porque Cristo não me, não te. Você não nasceu sobre a lei? Resgatou quem? Resgatou Ele. Paulo estava falando sobre a circunstância dos irmãos que nasceram antes da cruz. Os irmãos já estavam passando por uma transição. Judeus que nasceram antes da cruz, que estavam debaixo da lei, passaram pela cruz e experimentaram o resgate. Cristo morreu para resgatar os que estavam debaixo da lei. Eu não nasci debaixo da lei, você não nasceu debaixo da lei. Ora, esse texto lido por mim e você não é um texto histórico porque diz respeito a quem estava lá atrás? Sim ou não? Sim. que profecia a nisto. Nenhuma. Ora, mas o senhor aprende isto como? Lendo com a quarta série. E onde estavam os professores da escola bíblica dominical que ao invés de colocar a conjugação verbal no seu tempo foi futurizando e trazendo para isto? Cristo me resgatou da lei. Cristo me resgatou da lei. A mim não. Quando eu leio isto, eu não estou lendo a doutrina. Eu estou lendo um texto circunstancial. Paulo está falando sobre a circunstância de quem viveu antes da cruz. É um texto circunstancial. Não é transcendental como a tua graça me basta. Então era isto que os professores da escola dominical deveriam nos falar. Mas o que que eles pegam? Um texto diz assim, eu vou ler um texto profético. Aí pega um texto lá de Isaías onde se diz assim, eu irei adiante de ti. Ora, isso é um texto profético? Claro que não. Primeiro que esta palavra não é um texto profético. Era Deus falando com Ciro e não com a igreja. Como que eu vou aplicar algo que Deus disse a um homem e vai aplicar a mim e dizer que é profético? Aqui está a manobra, aqui está a mal intenção e o desvio de finalidade. de pegar um texto aplicado a um e jogar no colo de outro. Foi isso que passamos a vida inteira debaixo desses cães? Quem foi o privilegiado com isto? Eles que nos fizeram encher os seus covins, que nos deram lavagem, comida podre e que nos fez mal. Passamos mal, tivemos ânsia de vômito, tivemos cólica, tivemos problemas de saúde, tudo isto uma metáfora para você entender espiritualmente que tudo o que comemos na mão dessa gente era comida podre. E eles pegavam e diziam, eu vou ler agora um texto profético para a igreja. A igreja não tem palavra profética, a igreja tem o cumprimento da profecia. Cristo o cabeça reina em vida sobre a sua esposa que é a nova Jerusalém adornada para ele. Então, é claro que existe alguns eventos de ordem catastróficas que coincidem com os tempos bíblicos. Porque os incautos quando vem uma guerra dizem, é o fim do mundo, está na Bíblia que é guerra. Não, mas a guerra era para aqueles dias. Como o mundo continuou a sua trajetória, tem que acontecer guerra, tem que acontecer a fome, a peste como passamos. Isto acontece desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo já houve homicídio, já houve maldade que Adão enganou a Eva ou vice-versa. A serpente era uma metáfora para a natureza carnal de Adão. Desde o começo do mundo o homem quis chegar até o céu, no caso de Nimrod. Desde o começo do mundo já houve o irmão estrupando a filha, como foi o caso de Tamar, os filhos de Davi. Desde o começo do mundo já houve traição, como foi Davi com Betseba. Desde o começo do mundo já houve perseguição. Tudo isto não muda. Está aqui todos os dias. aliás, o sábio Salomão disse isso. Eclesiastes capítulo 1 versículo 9. Lê comigo! O que foi é o que há de ser e o que se fez isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Entendeu? Come agora desse manto aí, versículo 10. Olha aí. Há alguma coisa de que se possa dizer ver? Isto é novo? O sábio disse não. Isso já foi nos séculos que foram antes de nós. Não há nada novo. Já foi antes de nós. Está vendo esse problema epidemiológico? Desculpa que fugiu aí, é que eu não sei falar direito. Você está vendo esse problema? Já foi nos séculos antes de nós. Guerra de piolho, praga de gafanhoto, tudo isso já foi antes de nós. Você está vendo nação contra nação, reino contra reino? Isso já aconteceu. O relato bíblico diz que a Síria era contra o Egito, a Babilônia contra Israel, o povo, tudo isso já foi entre nós. Ser pai contra o filho, você vê a filha matando o pai, o pai estupando o filho, tudo isso já foi, não há nada novo. Você vê a igreja hoje sendo perseguida? Há! A igreja de Cristo, que somos nós. Quando eu digo a igreja sendo perseguida, não é isso aí fora, não. Não é esse ajuntamento solene de guardar o sábado, de colocar o véu, de pagar o dízimo, de botar sentado no banco, de fazer campanha, de consagrar homens com óleo, de ungir a evangelista, professores da escola dominical, não estou falando disso, tudo isso é uma feitiçaria, isso não tem nem na Bíblia, isso não tem nem no livro que eles chamam de sagrado, não tem, ele diz assim, olha, nós temos reverência, tem reverência, mas as suas práticas não constam lá, não há uma passagem bíblica que um pastor é consagrado com óleo, não há uma passagem na Bíblia que a pessoa consagra alguém como professor de escola bíblica dominical, não tem uma passagem na Bíblia, Jesus mandando alguém fazer uma escola bíblica dominical com livros, não tem isso, então, quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo fatos que já aconteceram, de homens que já morreram, atestando que o fim viria para aquela época, ora, se o fim viria para aquela época, fechou-se o ciclo, seus autores e os seus escritores, e deixaram uma doutrina transcendental, então, nós, hoje, com o entendimento da graça de Deus, revelamos que o povo está andando no nada, esperando o cumprimento daquilo que já se cumpriu, e qual é a nossa missão? Pregar o que é transcendental e não o que passou, não é para pregar aquilo que já aconteceu, é para pregar o que é transcendental, nós somos o templo do Espírito Santo, ponto, isso é eterno, acabou, vai vir daqui a 50 anos, meu filho está sendo preparado para pegar o Evangelho, daqui a 50 anos ele vai ficar no meu lugar, vocês vão sofrer com o menino, sabe o que vai acontecer? Aqui a 50 anos ele vai dizer, Jesus já veio e vocês são o templo do Espírito Santo, Jesus já veio, se tornou um fato histórico, ficou lá atrás, em 70 DC, e vocês são o templo do Espírito Santo, é uma doutrina transcendental, era no tempo do meu pai, será no tempo do meu filho, isso meu filho dizendo, vai ser no tempo do neto dele, é isso que faz você entender que a Bíblia não é mais um livro profético, ela não aponta para o futuro, ela já teve a sua conclusão, e ali está o que extraímos como doutrina, porque eles usam este livro como se ele fosse escrito hoje, e vão empurrando para frente, já cansei de falar isso, me desculpa eu ser prolixo, mas faz parte do entendimento, eles vão empurrando, é isso, e você vê que é o seguinte, aí o abençoado me disse, é, mas o que está na Bíblia é o que nós devemos fazer, é, mas aí você lê uma passagem que foi lida 200 anos atrás, o mesmo pastor lê essa passagem há 200 anos atrás com um outro sentido, o outro ali daquela igreja lê com o mesmo sentido para disciplinar, o outro lê com o mesmo sentido para tomar dinheiro, o outro lê com o mesmo sentido para poder ser consagrado, o outro lê com o mesmo sentido para fazer isso, para fazer aquilo, então a palavra ela nunca encontra o seu real sentido, como é que eu posso encontrar o real sentido daquilo que eu estou lendo como bíblia na minha mão, quando eu respeito a colocação verbal, o contexto histórico, cultural, de quem está escrevendo aquilo ali, de quem para quem, é o princípio estabelecido pela graça de Deus, quem está escrevendo? Paulo, para quem? aos gálatas, se Paulo está escrevendo aos gálatas, aquilo é para mim? Não, é uma leitura circunstancial, havia um problema na igreja dos gálatas e Paulo escreveu para corrigir o problema daquela igreja que não é a minha nem a sua, havia um problema na igreja de Colosso e Paulo escreveu para corrigir o problema na igreja de Colosso que não era o mesmo problema que estava havendo nos gálatas, a igreja de Colosso não leu a epístola dos gálatas e se corrigiu, não, a epístola dos gálatas foi escrita para os gálatas para os problemas dos gálatas a igreja de Colosso foi escrita para os colosso Paulo pediu para também ser líder em Laodiceia era diferente e o que Paulo escreveu a igreja de Roma não tinha nada a ver com o problema de Laodiceia e de Colosso nem com o problema dos gálatas Paulo estava tratando com um problema em Roma a igreja de Roma os irmãos que se reuniram em Roma não leram a epístola de Colosso não leram a epístola de Gálatas então todas essas epístolas escritas a localidades diferentes tratavam de assuntos diferentes com pessoas diferentes cada uma na sua cidade estavam sendo corrigidas mas tinha uma interpretação contextual local histórico agora eu pegar uma carta que foi escrita para a igreja de Roma e aplicar todo o seu conteúdo em mim e o que eu tenho a ver com a igreja de Roma se eu não estava passando pelos problemas de Roma então não vale a pena ler vale a pena você ler e ali com os olhos iluminados você vai entender opa há uma doutrina aqui transcendental o que é Romanos 5 1 fomos justificados pela graça olha como eu posso pregar uma frase de Paulo em que ele disse Timóteo Timóteo procura vir ter comigo depressa porque eu estou sendo oferecido por libação aonde que eu posso empregar isso na igreja se isto é circunstancial sobre uma circunstância de algo que eles estavam passando no primeiro século da era cristã o que é que tem de profético nisso isso aponta qual futuro aqui no Brasil nada nenhum quando Paulo escreveu a Timóteo jamais passou pela cabeça de Paulo que hoje 23 de 1 de 2020 nós estaríamos com esse entendimento maduro acerca daquele que ele escreveu escreveu direcionado para Timóteo e não para mim e por que é que os professores não falam assim porque é mais fácil manipular do que discorrer sobre a circunstância em que Paulo estava vivendo sobre a circunstância em que Jesus de Nazaré estava vivendo quando Jesus de Nazaré disse não passará esta geração ele não estava falando com esta geração minha nem a sua estava falando com a geração dele em que Paulo viveu sobre a geração dele em que os irmãos estavam vivendo sobre a geração dele então entendeu a Bíblia pode deixar a Bíblia não é um livro profético a Bíblia é um livro de leitura circunstancial e que tem uma doutrina transcendental eu espero ter sido claro nesta aula que vai chegar lá no colo do doutor e ele vai falar Geraldo filho do cão coisa ruim porque eles não suportam quando alguém menor do que eles menos instruídos que eles sem os anéis de teologia que nunca fez o outro me ligou para cá abusado disse assim quem é você rapaz você não tem um curso de bacharel em teologia você não tem um mestrado qual era a sua igreja eu disse opa eu tenho que ter bacharel em teologia eu tenho que ter mestrado tem sim senhor você tem que ter uma referência acadêmica e eu disse para que para pregar igual você a campanha a quebra de maldição para dizer que se as pessoas não der dízimo Deus vai soltar a mão sobre elas é esta tua referência acadêmica é para isso que você estudou bacharelado se formou e mestrado é para isso que você quer que eu estude para me tornar um profissional evangélico e tomar o dinheiro das pessoas ser um aproveitador da fé ser um mercadejante da palavra para em nome de uma teologia do meu canudo e do meu anel eu poder falar como você está falando comigo com arrogância como se eu fosse um nada e você o expert da bíblia é para isso que você quer que eu estude para depois eu vir aqui dizer as pessoas não passe na minha frente eu sou o pastor é para isso nunca jamais o que eu sei eu sei pelo espírito de Deus e pesquisando no youtube no google o que eu sei foi me dado por Deus eu assisto os demais pregadores eu vejo coerência eu aprendo com os meus irmãos em graça eu não vou atrás da teologia de vocês porque vocês vão futurizar a bíblia vão empurrar ela para frente vão empurrar para frente olha essa aqui essa aqui eu tenho há 20 anos a mesma leitura que eu fiz há 20 anos eu leio hoje não mudou nada ela continua aqui é assim que vocês fazem vai atualizando como se ela fosse escrita para os dias de hoje nós cansamos sinto muito em dizer a vocês esse período de reclusão em que o povo ficou serviu para mostrar que vocês só enganaram só mentiram porque bendita internet porque agora este povo que me ouve eles estão conferindo aqui não deixando se levar apenas pelo que se fala é por isso que a cada dia cresce o número de pessoas que se achegam até nós e encontra um alimento puro e saudável amanhã tem birimbau amanhã às 10 e perdão amanhã às 10 e 20 eu espero todos vocês para possamos crescer na graça e no conhecimento eu termino com uma confissão de fé pai eu louvo exalto e engrandeço o nome porque tu estás no controle absoluto de nossas vidas teremos uma noite próspera feliz e saudável tudo está bem vamos dormir o sono dos justos porque tu estás no controle agora me despedindo dos meus irmãos a igreja de cristo que se reúne aqui no youtube eu posso declarar com fé estamos sendo conduzidos em triunfo e estamos em perfeita vitória sobre o domínio do teu espírito nós estamos seguros tranquilos e sem temor do mal até amanhã querendo o pai meu nome é Geraldo Moraes assim é graça e paz e aí e aí